Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o filme Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal. E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise com spoilers desse filme. Fica ligado aí! E antes de mais nada, pessoal, já se inscrevam aí no canal pra dar aquela força pra gente e também pra não perder nenhuma novidade. E assim, lembrando que esse é um vídeo com spoilers do filme Ted Bundy. Bom, galera, e esse é um filme do diretor Joe Berlinger, né, que conta a história do serial killer Ted Bundy, só que aqui da perspectiva da esposa dele, a Elizabeth, né, que sofreu ali o tempo inteiro naquele dilema, será que ele cometeu algum crime ou não? Então é interessante que é dessa perspectiva que o filme vai nos contar essa história. Bom, e essa foi uma escolha de projeto mesmo, então assim, na hora de decidir pra que caminho o roteiro ia seguir, e eles simplesmente decidiram contar a história de um dos maiores assassinos, serial killers, né, dos Estados Unidos, sem contar muito a parte dos crimes deles, sem mostrar muito essa parte. É, é uma ideia interessante porque é uma maneira nova de contar uma história que já foi contada de várias formas, né? É, talvez um dos maiores problemas no resultado desse projeto é que a gente tem a construção do Ted Bundy aqui muito romantizado. É, mostra ali ele como um cara, assim, galanteador, amoroso, ali, convincente, todo carismático, que de vez em quando sumia e quando voltava apareceu ali algumas acusações de sequestro, assassinato, estupro, né? Eu confesso que é um pouco estranho ir no cinema pra ver um filme do Ted Bundy, né, assim, que a gente sabe que foi um homem extremamente cruel mesmo, e assim, a gente ia acabar encontrando um personagem leve e carismático. É, dá pra entender até a decisão dos roteiristas aqui, que é de criar um filme realmente com a perspectiva da esposa dele, né, mostrando tudo que ela enxergava com relação ao Ted Bundy, né? Sim, inclusive até da visão da Carol, né, que foi lá no tribunal junto com todas aquelas outras mulheres apoiar e acreditar naquilo que o Ted Bundy tava falando. E o roteiro faz meio que a gente entrar nessa bolha, né, porque a gente, assim como a esposa dele, né, fica assim o tempo inteiro pensando, será que ele é esse homem cruel o tempo inteiro, né? Será que realmente ele é o assassino que estão dizendo, né? E de alguma forma isso também reflete a vida real, né, que às vezes as aparências enganam mesmo. É, eu só acho que pra tornar esse personagem mais completo e mais real, mais próximo do que realmente o Ted Bundy foi, acho que a gente precisava ter uma dimensão maior do todo. Então, assim, pelo menos na hora da confissão, seria interessante mostrar esse lado extremamente cruel e toda a dor que ele causou, né, com todo, né, pra todas aquelas vítimas e todas as famílias das vítimas. É, tá certo que ali no final do filme, quando ele desenha com o dedo ali no vidro, né, a palavra serrote pra indicar que foi com o serrote que ele matou uma das vítimas, né, ali a gente tem aquele choque, aquele impacto, porque até então a gente no filme vinha acompanhando um homem normal ali, carismático, e aí a gente sente o impacto que a Elizabeth também sente, né? Mas é naquele momento só do filme. Mas eu imagino também a dor dos familiares das vítimas do Ted Bundy assistirem esse filme e verem ele com essa figura carismática e romantizada. Eu imagino a revolta deles, né? Então, eu também entendo que talvez o filme tenha uma responsabilidade de passar uma ideia um pouco mais real do personagem. E um dos pontos centrais aqui, acho que desse filme, é mostrar também esse lado da psicopatia do Ted Bundy. Então, assim, toda a capacidade de envolver e manipular as vítimas dele com todo esse discurso extremamente envolvente. E além da falta de empatia e de remorso que ele sentia, né? E o que mostra realmente, né, que aquele cara que estrangula, que mata, que faz todos aqueles crimes que ele cometeu, não necessariamente é retratado como um monstro o tempo inteiro, né? Sim, porque um psicopata, ele pode se mostrar extremamente cruel, violento, em certo ambiente, em certo momento, e em outros, se mostrar uma pessoa agradável e envolvente, né? É, eu acho que o maior problema, a maior falha do filme aqui é não mostrar justamente esse lado perverso do Ted Bundy, apesar da gente conhecer a história, mas o filme não mostra isso, né? Então, não tem aquele contraponto ao Ted Bundy carismático e envolvente ali que o filme mostra o tempo inteiro, a não ser no julgamento final, né? Inclusive, o próprio filme nos deixa tão presos nessa bolha narrativa que o próprio julgamento, acho que ele não se mostra com o peso da realidade que realmente teve, né? É, o filme mostra o tempo inteiro ele comandando, assim, o ritmo do julgamento, como se fosse o rei da festa ali, tem aquelas fãs nas galérias ali do tribunal, né? Que realmente existiram, no caso, né? Mas, na verdade, aqui também a gente pode lembrar que a gente via o mundo inteiro extremamente chocado com o grau de narcisismo dele, comandando ali, ele mesmo sendo advogado dele, e, assim, tentando convencer as pessoas com os argumentos nada críveis e superficiais mesmo, né? E de atuações, né? Eu acho que a gente precisa falar aqui sobre o Zac Efron, né? Que mostra aqui uma maturidade muito maior em termos de atuação, né? É, eu vou te dizer, assim, que a gente vê que realmente o Zac Efron levou boa parte positiva desse filme, assim. E a gente vê que ele consegue realmente mostrar no olhar e nas expressões essa ambiguidade do personagem. Então, ele consegue passar aquele olhar doce de um pai de família e, ao mesmo tempo, ele passa esse ar de mistério e meio enigmático, assim, que a gente sabe que tem alguma coisa por trás desse olhar, né? É, ele passa o tempo inteiro aquela incerteza pra gente no olhar, né? Será que esse cara tá mentindo ou será que ele tá sendo sincero, né? E, no final, ele muda o olhar pra o de alguém encurralado, assim, que, a todo custo, tenta evitar revelar, finalmente, aquela faceta perversa dele. É, e ali ele colhe um stalkenzinho, assim. Eu acho que ela poderia ter avançado um pouco mais com a personagem, mas tá ok. É, já a Kaia Scodelari, que faz a Carol Ann, ela traz aqui uma personagem muito mais interessante, né? Uma personagem ali que mostra as emoções intensamente no momento que ela tá apaixonada numa época super turbulenta da vida do Ted Bundy, né? Então, eu gostei da atuação dela também, né? E, além de atuações, outro ponto que eu achei muito positivo aqui é a ambientação, né? O filme recria muito bem aquela atmosfera de anos 70, anos 80, ali. Então, esse aspecto de fotografia eu gostei bastante, né? Então, é um filme que tem alguns problemas de roteiro ali, mas, igual, ainda vale a pena assistir, né? Então, nossa nota final pro filme Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E, galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Budog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às 8h30 da noite. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal